O Moleque do Winter O Moleque do Winter O Moleque do Winter Um bola para que quebra mais Um prendi-me a boca da papia, meu coração, não Por isso nunca te acredita na tudo, bebê, me entamor Boca da papia, meu coração, não Nunca te acredita na tudo, não te amor Esmago em teu coração, fica frio o coração Teu preferista me sou, do que sofri p'amor Esmago em teu coração, fica frio o coração Teu preferista me sou, do que sofri p'amor Esmago em teu coração Fica frio o coração Esmago em teu coração, fica frio o coração Teu preferista me sou, do que sofri p'amor Esmago em teu coração, fica frio o coração Teu preferista me sou, do que sofri p'amor Émago em teu coração, fica frio o coração